Música Quando Jesus vai listar os sinais em Mateus 24, no Sermão da Vigilância, os discípulos perguntam a Ele sobre o fim, é um capítulo todo destinado a isso, Vê de que ninguém vos engane, porque surgirão muitos falsos cristos, enganarão muitos, então se levantará nação contra nação e começa a listar os sinais. O que que Jesus diz? O que que é o principal do Sermão Scatológico? Aprendei a parábola da figueira, quando seus ramos se tornam terros, sabei que o verão se aproxima. O que que Jesus usou essa figueira? A figueira, ela anuncia a entrada de uma estação, o verão. Então a figueira é um sinal, quando ela começa a brotar as folhas, ela está anunciando a entrada de uma estação, o verão. E o que que as pessoas fazem nesses períodos de estação? Primavera, verão, outono e inverno. Cada estação carrega consigo uma... Carrega consigo um tipo de clima, calor, frio. Quando então a estação é anunciada, com antecedência, ela dá às pessoas a oportunidade de se prepararem. Ó, vai vir frio, vai vir calor, vamos preparar a casa, agasalho, mantimento, aquela coisa toda. Jesus tinha em mente então o quê? Sinais, oscilações globais, abalos sísmicos, convulsões sociais, essas coisas todas, devem provocar na igreja, mudança, atitude, postura. É isso que os sinais servem, por exemplo, você está numa estrada e está a uma certa velocidade, você está a 130, 120, 140, você está andando. De repente você vê uma placa, um sinal, curva acentuada à direita. Aquele sinal não está ali por estar, ele vai causar uma reação em você. Opa, aquela placa, aquele sinal está me dizendo que daqui um tempo, pouco, poucos metros ou quilômetros à frente, vai ter uma curva de um grau de periculosidade alto. Então eu vou reduzir a velocidade. O sinal tem essa finalidade, causar uma reação em nós. É o que Pedro está dizendo aqui na sua carta. Ora, o fim de todas as coisas é chegado. Ora, mudanças estão acontecendo. Mudanças sociais, econômicas, políticas, religiosas e naturais, que envolvem a natureza. Aí Pedro vai, portanto, à vista disso, cede. Ele cobra uma postura dos seus leitores. Sede. Olha, estão vendo? Estão vendo a placa? Passagem de nível sem barreira. Bifurcação em Y. Curva acentuada à esquerda. Reduzão. Bote o cinto. Confira os meninos, os bebês, no banco de trás. Tem que causar uma mudança. Queridos. Não está nada bem com o nosso mundo. O nosso mundo não vai bem. Uma guerra há mais de um ano entre a Ucrânia e a Rússia, que não tem nenhum fundamento, nenhuma finalidade. Olha para a situação do nosso país. Tem alguém seguro? Você tem alguma segurança que as suas contas não serão bloqueadas hoje? Você tem alguma segurança que você não pode perder tudo? Ou até que, até a sua própria liberdade? Não, você não tem. Você não tem. As pessoas estão sendo presas sem saber porquê. recebendo sentenças sem o julgamento, sem o devido processo legal. Estão pegando penas pesadas, com base não se sabe no quê. Depois da pandemia do coronavírus, o mundo não é mais o mesmo. Todas as vezes que eu vou ao mercado, eu fico estarrecido, eu fico sempre pensando nas pessoas e nos irmãos mais carentes. Como eles estão fazendo? Veja as questões sociais. O certo está sendo chamado de errado e o errado de certo. Veja o que está acontecendo. Não vai nada bem com o mundo. Não vai nada bem com a sociedade. Eu não sei se é a aurora de um novo mundo, de um novo tempo. Se estamos no linear, de como eles diziam, um novo milênio. Se é a chegada do fim dos tempos, de fato. Se vão ser implantados novos regimes, se vão ser implantadas novas tendências e todos vão ter que se sujeitar a isso. Agora, eu não estou tão preocupado quanto a isso. Isso está profetizado. Se agora, se é mais para frente, não sabemos. Só o Pai que está no céu, sabe? ... O que está na visão das pessoas. Tempoождão do movimento, se o seu acordo com a tração. Esse é o Pai que está lutando. E o Caio, quando se parece você está recapitulando, se ela for keba e a reação. fossem de paralelepípedo, elas se portam com tranquilidade, e o próprio sermão Jesus diz isso, que a volta do Filho do Homem, será semelhante aos dias de Noé, compravam, e vendiam, comiam, e bebiam, casavam-se, e davam-se a casamento, até que veio o dilúvio, e a todos levou, uma passividade, uma letargia esquisita, devia causar, reações, em nós, isso me dá temor, quando você, estuda um pouquinho o que está acontecendo, ou fica um pouco ligado nas notícias, as verdadeiras, as que tem, fundamento, cuja fonte é íntegra, não pode ser ignorado, isso é claro que, afeta diretamente a igreja, isso deve então, nos causar, e eu estou aqui essa noite, para alertar você disso, nem todo mundo está aqui, leva a vida a sério, leva o casamento a sério, leva a fé a sério, leva a verdade a sério, leva a saúde a sério, e eu estou aqui, para pedir para você levar, vai chegar um tempo, em que, o mundo vai estar no estado, que não vai suportar, gente capenga, crente meia boca, pessoas que levam a vida de qualquer jeito, não vai, não vão resistir, então o alerta é para mudança, e o que eu quero orientar vocês aqui, como pastor, Recomendo a vocês, prudência, prudência, pelo menos em quatro áreas, preste atenção, Deus colocou guias, para guiar seu povo, Deus colocou profetas, para guiar seu povo, ouçam a voz de Deus, sejam sensíveis, a palavra de Deus, recomendo, nos tempos que estamos vendo, prudência.